Olá pessoal, tudo bem? Gente, eu estou sabendo que está um calor lascado no Brasil, hein? Que está muito, muito, muito quente aí. E eu acredito porque eu estou acompanhando a minha família, que foi todo mundo farofar na praia, só estou vendo as fotos que eu estou recebendo aqui no WhatsApp, gente. Meu WhatsApp está assim, ó, blá, 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 blá. Minha família toda, ó, mandando fotinho de praia, de não sei o quê. Olha isso aqui! E sabe o que eu estou enfrentando aqui em Orlando, gente? Vou mostrar pra vocês. Estou enfrentando uma friaca de 7 graus Celsius. Pois é, lá fora está um frio de 7 graus! Eu estou morrendo de frio! Pois é, por eu estar do outro lado do hemisfério, eu nem cheguei a pensar em falar com vocês sobre maquiagem que derrete no verão. Só que como eu tenho minhas leitoras lindas, maravilhosas, poderosas, vitaminadas absolutas e salves, salves, que me mandam várias sugestões e falam, Sandra, como é que eu faço pra minha maquiagem não derreter no calor? O que que eu faço aqui? E claro, gente, mesmo num frio de 7 graus aqui em Orlando, eu vou dar essas diquinhas pra vocês. Então vamos começar, que são 10 diquinhas que eu vou deixar aqui pra vocês evitarem que a maquiagem de vocês derretam no verão. Dica número 1, evite água quente, gente! Você não precisa pegar o seu rosto e colocar dentro de uma bacia de gelo, igual eu tô vendo vários vídeos aí por aí, muitas meninas perguntando se eu já testei essa técnica. Gente, essa técnica funciona realmente! Quando o seu rosto está gelado, seus poros tendem a fechar. Mas isso não significa que você tem que pegar antes e depois da sua maquiagem e colocar o seu rosto numa bacia de gelo para fechar os seus poros. Você pode pegar um cubinho de gelo e ir passando, aplicando assim na sua pele antes de fazer a maquiagem, que isso já vai ajudar bastante os seus poros a fechar. Não tem necessidade de você fazer isso depois da maquiagem, ok? Dica número 2, manter a pele sempre limpa, gente! Eu bato nessa tecla com vocês desde o início do canal. Independente de você ter a pele seca ou oleosa, tua pele tem que estar lavada, tonificada e hidratada. Com a sua pele limpa, vai evitar que as impurezas que ficam se acumulando na nossa pele se misturem ao produto que você vai aplicar no rosto e vai fazer a sua maquiagem aderir muito melhor à sua pele. Dica número 3, vocês sabem, já expliquei pra vocês em vários vídeos, que a gente tem que lavar, tonificar e hidratar a nossa pele, certo? E no máximo, duas vezes por dia, não pode ser mais do que isso. Principalmente pra quem tem pele oleosa, porque se a sua pele tem a tendência a produzir sebo, se você lavar muitas vezes, a sua pele vai entender que ela tá muito seca e vai acabar produzindo mais sebo ainda, deixando ela mais oleosa do que ela estava antes, tá certo? Então é importante deixar ela limpa, só que no máximo duas vezes por dia. E ao invés de você usar tônico com álcool, adstringente, que no caso é chamado, prefira tônicos sem álcool. Existem tônicos com álcool e tônicos sem álcool. O sem álcool, ele vai impedir que a sua pele esquente, porque a pele quente produz mais sebo. Então dê preferência para tônicos sem álcool, tá certo? Dica número 4, o primer facial, gente. Tem muita gente que não liga pro primer, acha que ele não é importante, que só a base resolve. Eu também sempre bati na mesma tecla com vocês, desde o início do canal, que o primer é super importante. Porque ele cria uma camada protetora na sua pele e ele também fecha os poros. Então considerando que no calor a gente sua mais, a nossa pele produz mais sebo, você aplicando o primer, antes de você aplicar o restante da maquiagem, você tem aí uma camada protetora, que até o seu suor ou a oleosidade da sua pele chegar na base, tem o primer aí pra impedir. Então um bom primer que seja oil free, gente, que não seja feita a base de óleo, muito importante isso, o da quem disse Berenice é um que eu super indico, também vai ajudar bastante a sua maquiagem a não derreter. Dica número 5. Never Ever, que significa nunca, jamais, aplicar a maquiagem, ou melhor dizendo, a base com as mãos. Principalmente no calor. Não é proibido você aplicar a base com as mãos, não tem problema nenhum. Porém, gente, no calor a sua mão esquenta. E a partir do momento que você tá criando um atrito da sua mão com a sua pele, pele com pele, a tendência a fazer a base esquentar é maior. E ela derreter na tua pele, maior ainda. Então no calor, evite aplicar a maquiagem com as mãos, qualquer produto, até o primer, pra que você não esquente mais ainda a sua pele e estimule a produção de sebo. Dica número 6. Gente, essa dica é meio óbvia, mas acreditem que realmente funciona. Dê preferência para produtos que sejam à prova d'água. Sim, produtos à prova d'água. Máscara de cílios à prova d'água, base à prova d'água, corretivo à prova d'água, porque esses produtos que são à prova d'água, eles resistem ao choro, eles resistem à piscina, então esses produtos tendem a derreter com muito menos facilidade do que uma maquiagem que não seja à prova d'água. Dica número 7. Dê preferência para produtos que sejam HD. A tecnologia aí, né gente, o mundo evolui, e aí existem vários produtos aí de beleza que são HD, que são feitos justamente para fotos e vídeos, que você grava na luz natural, que você grava na luz quente em cima de você, e os produtos HD, eles tendem a ser mais fininhos, então assim, no calor, gente, o menos é mais, quanto menos produto, melhor. E essas bases HDs, elas costumam ser mais fininhas que as bases normais, porém, apesar deles serem mais fininhos, eles prometem a mesma cobertura que um produto aí natural. Então, calor, gente, pouca maquiagem, HD, que são produtos mais fininhos aí, que vai aderir melhor à sua pele e vai evitar também que a sua maquiagem derreta. Dica número 8. Também parece ser um pouquinho óbvia, gente, mas se você fizer isso em conjunto com todas as outras dicas que eu dei pra vocês, vai funcionar, que são os produtos mate, com finalização mate. Os produtos com finalização mate, eles tendem a secar na pele e segurar mais a oleosidade. Então, consequentemente, eles resistem muito mais do que produtos que não são mates. Então, dê preferência aí para os produtos mates. Dica número 9, gente, o pó translúcido. Apesar dele tender a estourar no flash, ele é bem fininho e a função dele é absorver a umidade, não só da maquiagem, como da pele. Então, o pó translúcido, ele absorve a umidade da pele, gente. Mesmo que depois você sele com um pó compacto normal, aplica o pó translúcido antes, porque ele vai ajudar a segurar a sua maquiagem e absorver a umidade da pele. Esse que tá na minha mão aqui é o da Zanf, eu amo. Nossa, sou apaixonada por ele, uso, uso, uso. Eu acho que ele não vai acabar nunca mais, porque vem muito produto aqui. Então, o pó translúcido aí também é imprescindível no calor pra segurar a sua maquiagem. E a dica número 10, gente, é usar um bom fixador de maquiagem. Eu indico, gente, pra mim o melhor, não existe melhor que ele, é o Fix Plus da MAC. Porque o Fix Plus, ele tem a função de tônico, de hidratante, de água termal, e parece, gente, que ele cria, eu não sei do que que ele é feito, que depois que você aplica na pele, ele seca, ele cria assim uma camadinha que parece que gruda tudo na sua pele. Então, o Fix Plus da MAC, ele é um produto que me salva muito, que faz a minha maquiagem durar muito tempo, faça chuva, faça sol. Principalmente aqueles dias que eu tenho que ficar maquiada o dia inteiro, que eu tenho que sair, que eu tenho que fazer um monte de coisa, para ainda chegar no final do dia, como hoje, por exemplo, que eu já estou maquiada há horas e gravar um vídeo. Então, um fixador de maquiagem vai funcionar bastante. Se você não tiver um Fix Plus da MAC, usa outro. Mas não deixe de usar um, porque ele também vai ajudar bastante a fixar a sua maquiagem, gente. Então, tá aí. Se você seguir essas 10 diquinhas aí, pode ter certeza que a sua maquiagem vai durar muito mais no verão, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o meu joinha aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação. Minhas redes sociais estão todas aqui na descrição do vídeo. Vamos lá tagarelar comigo no Instagram, no Snapchat, que eu estou lá o tempo todo com vocês. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus e aproveitem o verão.